Você não quis voltar, o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Ainda sou o dono do seu coração